Linda morena, então vamo sair A gente transa mais caliente que o sol É sempre um sonho cê sentando pra mim Yeah, 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 yeah Vamo pra longe, preciso trair Eu sou um peixe e sua bunda é ozó Nós é casal latino, tupiniquim Yeah, 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 yeah Eu começo, cara Aí sim Segunda semifinal da noite Salvador da Rima vs Cris Salvador pediu pra começar E eu quero, eu quero, eu quero Chambra, papai, chambra Mano, pra você quebrar meu nariz vai ser difícil Até porque você tá rimando, agora é online Você tá um cara bastante agressivo hoje O que aconteceu? Sua net caiu no seu free fire? Não, vou continuando Sinceramente, mano, cê não sabe o que tá falando Até porque não fica aflito Agora eu tô online, mas pra mim buscar você é dois palitos Busca então, pô, tô te esperando Vai ficar me prometendo e não cumprir o que tá falando? Pode crer, tô aqui Cê já tá ligado, mano, o freestyle é o extra e free Tô pra cobrar você de um dia Só que cê tem que esperar acabar a pandemia Agora não dá pra mim aí te buscar Mas quando eu acabar, eu vou te matar Sabe qual que é o engraçado, mano? Que cê tem graça Porque em frente dos outros você não abraça Quando você tava do meu lado, me abraçou E falou que não tinha problema nenhum Quer ressuscitar, caô? Tô falando de isso não Irmão, só fiz ataque e não leva pro coração Calma aí Tá buscando Eu te abracei Só que agora eu estou te espancando É, eu peguei a visão então do papo, mano É você igual cobra Tentou me matar abraçando Mas entende que o papo que te convém Eu sou igual tamanduá Meu abraço mata também Não Louco Primeiro round de casa Acabou Olha os amigos Tá maluco, velho Do nada, velho Os caras já fazem o que, mano? Já começam a reviver treta Que nem existiu às vezes Nem existiu, né, velho Mas é da hora, mano É batalha, né, mano Alguém tem que falar alguma coisa, né É isso aí É um mundo do nada Sói pra nós As votações do primeiro round Foi definida 1x0 o Cris Certo O Cris terminou O Cris começa Vamos esperar o Salvador voltar Na hora que ele der o ok Nós começamos Não, já tô aqui, já Fechou então Bora que bora, DJ Vou fazendo meu freestyle Desde o início Tá ligado, mano? Eu faço isso Meu princípio É muito além disso De querer promover treta É muito mais De só falar de letra e de caneta Disse aqui Tá desde o início Não é prepício Cê tá à beira do precipício Não rima fácil, mano Sem maldade Então em braço Enquanto cê tá no precipício Eu tô cortando Suas asas Cê quer cortar Minhas asas, mano Tá ligado Porque você Infelizmente O nível só desce É igual águia No fim da vida Arranca a própria pena Mas depois nasce de novo Porque asa boa Cresce Não entendi Tá moscando Cê é águia Eu sou gavião Corintiano Já era truta Faço rima Que é de verdade É que rap É compromisso Que é o fidelidade Cê é o Corinthians, mano Então eu entendi primeiro Já ouviu Cês me desculpa Matador Paolo Guerreiro Não sei se você Pega referência E também não sei Nem quero ser o MC Da sua preferência Tá falando do guerreiro Que jogou no Flamengo Só que jogou no Corinthians Primeiro Tá tirando truta A rima infarta Eu não sou guerreiro Eu sou gaviado Eu sou direto Eu não tô falando Do guerreiro Por time jogado Eu tô falando Pelo desempenho E pelo legado Se você consegue entender Mano, esse é o recado Se não entende Ou responde Ou fica calado Isso é um recado Recado dado Enquanto se não for É o guerreiro Eu sou Ronaldo Já era Que é no seu acerto Saia de cima Univerzando a sua azada Me chama de Romário Isso é o Ronaldo mesmo, mano Então vai entendendo Que esse papo aqui É no cotidiano Porque, mano Você na improvisada É igual o Ronaldo O fenômeno no início E no final é nada No final é nada Ou desgraçado Como o cara Tá milionário Aposentado Desse jeito Que eu vou terminar E minha família Por certeza Me tá dando a pra gastar Fechou Fechou Que que é isso, papai É nóis, mano Xambra Xambra Xambra, família Tá embrasando o chat Aqui, mano Galera tá como Bora, bora Pra votação, família Quero ver todo mundo Participando da votação Certo? Que rato Salvador Vai pro terceiro, hein Quem escolheu no primeiro round Cara e coroa Eu escolhi Então é o Salvador É quem escolhe agora Não, eu quero o coroa Tá ligado Papai Deu coroa Deu coroa Quem começa, cara? O Cris Aqui vai Xambra Xambra Terceiro round na casa Agora o bicho pega Sorta a voz DJ Cris começa Como um bom favelado que você é Você entende de progresso Ronaldo milionário Grana tem a ver com sucesso Você sabe bem que playboy já nasce com isso Então falar que ele ganhou isso é mais difícil Mas correr atrás já é uma proeza Sinceramente, mano Não é rima de natureza É tipo o boy do chá Não está com mesa Não traz felicidade Mas atrás A tristeza Afasta a tristeza sim E eu não posso reclamar Porque eu corro atrás do meu jean Mas, mano Entende? Isso é prepotente Dinheiro nessa vida Nunca é o suficiente Não é mesmo Eu vou além Por isso que eu sou bravo Que eu entendo Que eu só entendo Mas corro atrás do meu Que você não entende Eu e não perco o meu tempo Apenas fala no vídeo Eu também não quero falar De seu dinheiro Ou caminhada Até porque Isso tudo não leva a nada Se consegue entender De rima Flow cadência dobrada Elevada Mandando a rima Sempre improvisada Não leva a nada Pra você que se limita Pra mim me leva longe Leva aonde se acredita Entendeu? Rima construído Em cima da batida Salvador que vai chegando E acabando com a sua vida Curioso, mano Você é bastante escroto Te leva onde acredita Falar da caminhada Da grana dos outros Mano, sem sexto Você tem que pegar a rima E responder o contexto Ué, o contexto O contexto eu que crio Sinceramente, mano Sua vida tá por um fio Não percebo o zóio dos outros Você não entendeu Eu corri atrás do meu Quem invejou é você O problema é seu Parou, 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 parou Raudizão, raudizão Meu Deus Caramba, imagina se fosse na frente Dos... Bagulhão Galera tá quebrando aquela grade Não, mas batalhão O batalhão, moleque A melhor que eu fiz online Foi essa Caraca Foi sinistro esse round, mano De verdade, velho Eita, velho É louco Só votem Só votem Tá valendo, gente Bora no meu coração, bichão Né, Cris Votação no ar Votação no ar E o bicho vai pegar Não foi foda, mano Satisfação, mano Papo reto Votação aqui definida Cris Próxima fase Certo, mano Valeu, família Satisfação Satisfação, salvador Tava com a vontade Faz a final logo, mano Faz a final logo Que eu só tenho 5% de bateria Carrega aí, Joe Não vai sair, não, mano Como? Eu tô de fone, mano Puta, mano Falou, joia rara Falou, meus manos Até mais Ela fala que não quer ir ligando Ela fala que não vai, mas tá indo Chama amiga e já chega bailando É incrível essa bunda proguindo E ela fala que não quer ir ligando Ela fala que não vai, mas tá indo Chama amiga e já chega bailando